Os acordes do rock misturados com os sons da música Galdéria. Fim de semana, galpão nativo com rock de galpão. Uma pequena paletada à noite com o sol que é ferro em brasa. E também as milongas gaúchas em sintonia com o blues norte-americano. O Lee Júnior e os tocaios no galpão nativo da TVE nesse fim de semana. No quadro Coisa de Gaúcho, você vai aprender como se preparar um bom churrasco. A gente vai passar toda essa dica pra vocês. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.